Skibe de Toilet, pelo amor de Deus, entregue o meu filho e ele não fez nada de mal pra você, cara. E aí, Jonathan? Você quer que eu faça o mal do Jonathan também? Não, Jonathan não. O Jonathan é meu amigo. O Jonathan é meu amigo. Meu Deus! Ele acabou engolindo o Jonathan! Ele era um pobre gordo inocente. Skibe de Toilet, o que você quer da gente? Eu quero a sua força pra me transformar no Mega Skibe. Mas como eu não vou conseguir você, eu vou comer essa mulher. Não! Não, minha mulher não! Droga! Toma aqui! Não, Skibe de Toilet! Amor, cuidado! Ele se alimenta de fezes! Droga! Droga! Meu Deus! O bicho virou enorme! Caraca, ele fugiu! Que filha da mãe! Eu vou te pegar, Skibe de Toilet! Eu vou te pegar e vou libertar o meu filho! Eu vou ter que pegar aquele Skibe de Toilet! Ó, ele tá ali na frente, ele tá ali na frente. Beleza, já se passou muitos dias que eu tô sem a minha família e eu tenho que recuperar eles hoje. Não vai... não posso deixar isso passar. Ó, ele tá bem ali, ó. Cabeça da direita? O que você acha que tá fedendo mais? Ó, a cabeça da esquerda ou você? Hahaha! Ih, he, he! Cala a boca, cara! Você é o mais fedorento porque você é o mais grande! Ai, eu não sou o meu fedorento, cabeça do meio! Caraca, ele tem transtorno de personalidade porque ele tem três cérebros! Tá, vamos seguir esse bandido. Olha só, esse é o covil secreto do Skibe de Toilet, mano. Caraca, 60 e conta nisso aí, eu vou ter que fazer render. Agora vamos ver. Vocês já pensaram que nós somos cegos e a gente não enxerga ninguém? A gente só sente o cheiro. Olha, ele tá indo pra um esconderijo muito nojento e cheio de cocô! Olha pra onde ele ainda! Ah, corre! Nós devemos comer o bebê aranha e a mulher! Que filha da mãe! Ele não vai comer a minha família! Aqui, deixa eu ver... Ali! Oi, galera! Tudo bem, comida fresca? Não, não, não! Por favor, não faça isso! Agora, se ninguém impedir, eu vou subir aí pra pegar vocês! Porque só eu sei escalar! Não, não! O que é isso? Ele tá torturando eles! Ele não revistou eles, não? Vou esperar eles saírem pra eu atacar. Não, não, não! Socorro! Você está armada com arma de Skibe de Gibri! Ele! Aí, Skibe de Toilet! Não! Sai de pé de mim, vagabundo! Toma! Não! Toma! 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 Desmaiei ele! Beleza, agora eu vou salvar vocês! Oi, amor! Pronto, gente! Salvei vocês! Ai, muito obrigada! A gente conseguiu pegar o bebê, era ainda tão feliz! Papai! Tamo junto! Eu nunca mais quero cagar! Nossa, filho, ele tá traumatizado! Mas, pelo menos, a gente conseguiu libertar a minha família! A próxima etapa é pegar de vez aquele Skibe de Toilet! Caraca! Que loucura! Ai, cadê ele? Você viu isso? Oh, não! Putz, pior que eu vi! Olha, ele tá ali, ó! Vamos espionar ele! Vamos espionar ele! Psss! Ele tá ali, ó! Ele foi atropelado? Ele foi atropelado! Cara, a gente vai ter que seguir ele e ver pra... Ele roubou o carro do cara! Vamos perseguir ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Ei, Skibe de Toilet! Bota aqui! Droga, droga, droga! Ei, irmão, me dá o carro, irmão! Me dá o carro, irmão! Ele tá ali, ó! O carro branco ali, ó! Pega ele! Vai, vai, vai! Nossa! Toma! Ei, pare! Bota aqui, seu bandido! Skibe de Toilet, maluco! Caramba, eu achei que isso era só meme! Vamos atrás dele! Gwen, é reto aí! Vai, esquerda, pega esquerda! Pega esquerda! Pera, você tem certeza que você... Não, esquerda, esquerda! Ah, tá! Você tem certeza que você quer seguir esse bicho? Claro, eu vi que ele entrou pra ali! Ele deve estar indo pro esgoto! Aí, direita agora, direita, direita... E vai reto! Vai reto, vai reto, vai reto! Para ali, para ali! Para, 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 para! Ai, ai, eita! Tá, quase que eu me machuquei! Cuidado! Ó, o carro dele tá ali mesmo, ó! O carro dele tá ali! Parece que eu tô ouvindo um barulho estranho, mano! Eu também! Ele deve estar comendo... Meu Deus, ele tá... Será que ele tá comendo? Ele tá se alimentando de um cara morto! Não, 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 não! Ali! Nossa! Olha a cabeça dele! Ai, que arrepilante! Ele virou um bicho... Que música é essa? Ah, eu tô hipnotizado! Essa música tá me chamando por aqui! Ai, ai! Opa, opa! Ah, essa música tá chamando o bebê aranha lá em cima! É, eu estou indo hipnotizado! Ah, tá vindo do banheiro! Será que o papai tá ouvindo alguma coisa? Ah, não, deixa eu abrir, ó! Ah! Ah, não! Skibere, Skibere, Skibere! Apeço, bebê aranha! Ah, não! Agora, eu não quero pegar aquele seu pai! O Spider-Man! Não, Skibere, Skibere! Ah, pisada! Você vai dar a tapa com você! Você me conhecia no Roblox, né, criança? Eu joguei Roblox com você! Eu vi você lá e eu joguei esse jogo e você me prendeu! Eu vi que você comprou a minha esquina, Roblox! Gastou tantas as suas Robux comigo! E agora eu vou te abandonar! Ah, 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 ah! Porra, então, Rodolfo, aí... Ah, 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 ah! Aí! Jonathan, cara, já bebeu tantas, é Jonathan? Não, não, tô tranquilo! Então, aí o Duende Verde chegou, cara! Eu só dei um pei, 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 pei nele assim! E ele ficou... Aí, pei, 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 pei! Desculpa, Jonathan! Ah, cara! Tu já deu... Meu barbado, já eu não vou conseguir pescar! Ele tinha 5 quilos, eu ia comer, ia encher, forrar o estômago! Eu já acho que tu já não tá num pezinho legal, não, Jonathan? Olha aí, ó! Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando! Pronto, pronto! Você tá magro, tá fitness, né? Tá bom, tô fitness, mas eu não paro de pensar, cara, no hot dog! Aquela rosquinha do McDonald's! Nossa senhora, um hot dogzinho é muito bom, né não? Ah, um hot dogzinho! E aí, a mulher aranha! Opa, amor! Eu falei que eu ia só os rapazes hoje pescar, né amor? Pera! Eu corri muito até chegar até aqui! O que que houve? Porque tá chorando, mulher! Cadê o nosso filho? Cadê o bebê Arai? É sobre isso que eu vim falar! Caraca! Eu não sei onde tá... Eu não sei onde tá aquele garoto! Ele tava chocando lá no quarto! E aí eu vi ele gritando, falando assim... Ah, tem uma privada atrás de mim! Esquibre, não sei o que lá! Esquibre, tobe! Ah, eu tô morrendo! Ah, ele tava brincando... Eu só gosto de privada quando eu como muito! Eu gosto de... Ô, gatinha! Ele tava brincando com o esquibe de toilet, ô, Gwen! Fica tranquila, se não é nada de mais não! É um joguinho no Roblox! Não, não, não! Mas ele falou que viu aquilo na frente dele! E eu tô com muito medo! Porque ele saiu correndo! E eu não sei pra onde que ele foi! Ai, meu Deus! Já tentou ligar pra ele? Que tal você tentar ligar pra ele? Pera aí! Pera aí! Ele tá me ligando agora! Ele tá bem! Olha só! Não é possível! Eu fiz 500 ligações! Por que que ele só atende o filho? Eita! Filho! Cadê você, filho? Papai! Socorro! Eu tô preso na jaula! Na jaula? Aonde, filho? Manda a Locke! Manda a Locke! Manda a... Ah, ele tá aparecendo! Toma a localização! Toma! Pronto! Aí, ó! Amor, ele tá realmente em apuros! A gente vai ter que ir atrás dele! Vem, 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 vem! Ele mandou a localização aqui! Conseguiu mandar a localização! Vem, 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 vem! Ai, caraca! O que será que aconteceu com o meu filho? Beleza! Tamo chegando! Tamo chegando! É por aqui! É por aqui! É por aqui, ó! Ai, eu não posso te pensar nele! Tadinho! Ele deve estar apavorado! Calma! Vai ficar tudo bem! Ó, a localização... Três cabeças, véi! Meu Deus, a gente vai ter que... A gente vai ter que entrar lá dentro! Vamos, vamos, vamos! Tá tocando a música dele! Vamos, vamos, vamos! Ai, tô com medo! Ali, ó! Meu Deus! Isso aqui é mesmo, gente! Eu vou te pegar, seu bandido! Meu Deus do céu! Você é meu super poder! Eu vou dar cá de desinfetante na sua cabeça! Vou ter que usar minha arma de banana pra pegar ele, galera! Vai deixando seu jaeno vir! Corre, corre, corre! A gente não pode deixar ele escapar agora! Aguenta! Não, não, a gente não vai deixar a volta aqui! Eita! Cuidado! Nossa senhora! Que medo! A gente não pode deixar ele se alimentar de mais nenhum humano, senão ele vai ficar gigante! Toma! Vai, 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 vai! Pega ele! Vem, 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 vem! Que bicho maluco, mano! Ai, esse lugar tá febrindo! Tá, calma, 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 calma! Vai na spray, vai na spray, vai na spray! Tô com a minha arma de banana aqui, qualquer coisa! Isso, usa a bazuca! Um tiro de bazuca nele eu acho que vai matar! Eu vou acertar! Ele tá ali na frente! É agora, ele parou, ele tá paradinho! Oxe, o que ele tá fazendo? Peraí, vamos perguntar, vamos tentar se comunicar com ele! Deixa eu chegar perto dele! Esquilo de toilet, eu vim em paz, eu vim em paz, eu vim em paz, tô tranquilo! Eu também, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo! Meu Deus, que cara feia desse bicho, mano! Tenta se comunicar! Olha só, eu quero saber por que você invadiu o banheiro da minha casa! Por acaso você é um tarado? Tava vendo a minha namorada? Não, eu quero comer vários! Cocôs, eu me alimento de merda! Passou no celular? Tudo bem, amor? Eu trouxe a sua banana! Trouxe minha banana? Opa, a banana é muito boa pra gente atirar nesse bandido! Deixa eu pegar a minha aqui também! Aqui, ó! Minha banana! Pê, guerra de banana! Aqui, ó! Vem cá! Ali! Meu Deus, ele tá ali, ele tá ali! Psh, psh! Olha ele, olha ele! A voz sacaibus! A voz desapareceibus! Para um lugar muito fedido, eu te teletransportarei os tomas! Ei, ei! Você aí! Cadê meu? Levanta as mãos agora, senão minha banana vai cantar, filho! Peraí, 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 peraí! Mão da onde? Aonde você acha que eu tenho mão? Levanta a descarga agora! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, ele tá me comendo! Meu Deus do céu! Nossa, ele tem super pulo! Mete bala nele! Tenta pegar ele! Nossa, eu não consegui acertar! Ele é muito forte! Meu Deus do céu! Garota, eu vou acabar com a sua raça! Bicho feio! Nossa, ele não morre, velho! Não, 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 não! Vou tentar atropelar ele, calma aí, vou tentar atropelar ele! Caraca! Que bicho atororizante, mano! Calma aqui, esquiva de bola! Devolve meu filho, seu lazareno! Eu vi o que está aparecendo! Vai acontecer, aranha! O que vai acontecer? Eu quero saber! Eu quero saber que é a... Meu Deus, ele virou por três cabeças! Acertei no ar, ele! Devolve meu filho! Cuidado, amor, senão ele vai te rapidar também! Nossa, não, calma! Eu sou demais! Pera aí, pera aí! Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo! Eu me rendo! Eu me rendo! Ai, acabei de amassar um pãozinho com ovo! E agora parece que me deu uma dor de barriga! Eu preciso tirar tudo isso de dentro de mim! Ai, ai, mas olha só! Deixa o like nesse vídeo pra minha dor de barriga passar, porque senão ela não vai passar! Uhum, hum, hum... Aqui... Ah! Hã? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que isso? Que isso? Que isso? Que bicho horrível! Ai, socorro, socorro! Ai, não, não! Que horror! Ah! Ah, não, 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 não! Eita, que da hora! Esse aqui é o meu programa favorito que tá dando na televisão! Muito da hora! Ah, não, não, não! Meu amor, meu amor! Tô muito apavorada! Tem um negócio muito estranho lá no banheiro! O que que tá rolando no banheiro, ô Gwen? Pera, pera! Deixa eu ver se não tá vindo aqui! Ai, é um negócio! Calma, calma! Olha só, você tá muito nervosa! Senta aí! Toma um chazinho, sabe? Fica tranquila, senta no nosso sofá novo que eu comprei, de couro de cabra do Himalaia! Não, Bé, olha só! E vai ficar tudo bem, cara! O que que tinha no banheiro? Fala pra mim! É privada? É uma privada! É uma privada com uma cabeça pra fora! É arrepilante! Ah, tu tá... Olha só! Eu juro! Não, não! Eu vou deixar! Amor, fala pra mim! Pode ser sincera! Você usou droga? É o quê? Drogas? Lógico que não! Lógico que não! Eu já te falei! Isso faz muito mal, amor! Você não deve ir pra esse caminho da vida, entendeu? Eu não tô louca! Eu vi uma privada com uma cabeça pra fora! Eu tô assustada! Hã? Peraí, que música é essa? Eu cantava essa música! Que música é essa? Eu vi uma... Ah! Ah! É um skip de toilet! Meu Deus, corre! Corre, mulher aranha! Corre, mulher aranha! Cadê ele? Se ajuda! Pega ele! Cuidado, mulher aranha! Ele tá aqui, ele tá aqui! Corre, corre! Toma! O pescoço dele é enorme! Meu Deus, que bicho feio! Vem, que bicho feio! Toma aqui! Corre! Corre, mulher aranha! Corre, mulher aranha! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Vai! Foge, 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 foge! Vem, meu amor! Nossa! Corre, corre, corre! Caraca! Que bicho maluco! Toma! Nossa! Eu tenho que desmaiar ele, pelo menos! Agora ele... Droga! Ele fugiu! Caraca! Eita, que nojo! Nossa, mas seus dentes são tão branquinhos! A bosta vira... Olha o paraí... Ilho de dentes! Olha só, cara! Tu tava tão assustador agora há pouco e agora perdeu toda a moral! É! Tá chorando, amor? Ou tá rindo? Eu vou comer, garota! Calma, ele é um panaca! Ele é um bobão, esse cara! Olha aí, ó! Eu vou explodir ele! Eu vou explodir! Pode! Cuidado! É melhor a gente sair do esgoto! Você viu aquilo? Olha só, Gwen! Se você explodir ele aqui no esgoto, pode ser que você rompa as estruturas e... Nossa, olha isso! Acabamos de sair aqui do esgoto e olha esses caras, mano! Tem uma pilha de gente morta aqui! Todos com camisa vermelha e com uma cara de que cagam fedido, né, Gwen? Sim! Olha só! Você tá usando vermelho! Será que ele gosta dessa cor? Não, não! Meu Deus! Olha o bicho! Ele ficou gigante! O quê? Olha ele ali! Ah, não! Meu Deus! Nossa! Corre, Gwen! Corre, Gwen! Corre! Socorro! Que loucura! Galera, vai deixando seu joinha nesse vídeo porque vai ter que ter vários vídeos do esquiba de toilet aqui no GTA V até a gente derrotar esse bicho feioso! Tamo junto e valeu! Um abraço do Homem-Aranha!